Nesses mais de 10 anos, ensinando competência e lideranças para políticos, para prefeitos, para atletas, eu nunca vi uma equipe com alta performance se ela não consegue administrar a sua capacidade de ego. A gente é preciso de compreender o seguinte, humildade nada tem a ver com fraqueza. A humildade é saber que você precisa estar em constante desenvolvimento e evolução para vencer o campeonato. Se o profissional não faz o que precisa ser feito porque ganha pouco, logo ele não vai fazer com ganhar muito. Porque comprometimento não tem nada a ver com quanto se ganha, e sim com conduta. O Ronan é disparadamente um dos meus melhores alunos, um dos palestrantes que eu aposto mais. E hoje quando eu mandei o programa, eu falei, Ronan, eu juro que você faz uma palestra, ele perguntou, eu vou fazer o segredo dos campeões. Ou seja, lealdade, velocidade, comprometimento, poder de decisão. E, Ronan, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você trabalhar com a gente, ser da minha equipe. Gente, uma fala de fala. É preciso cuidar do excesso de confiança. Quando a equipe é obcecada pela vitória, ela não permite que a sua confiança seja maior que o seu medo de perder o campeonato. Não importa a quantidade de dragão que você vai matar todos os dias, porque eles vão aparecer. Agora, se a equipe, se você tiver competência e disciplina, a vitória é certa no final. Apesar das dificuldades que nós temos todos os dias, jamais esqueçam de serem felizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.